Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog LionVegan e hoje não tem receita vegana gostosa. Eu resolvi em vez de fazer aquelas receitinhas gostosinhas, veganas, hoje eu quero falar sobre um assunto que mexe com a cabeça de muitos veganos, principalmente a minha. Até hoje eu confesso que é um dilema na minha vida esse assunto, que são os rótulos de produtos. Quando a gente vai no mercado, que vai comprar um produto, chega lá tem escrito contém leite, contém ovos, pode conter leite, pode conter ovos, pode conter traços de leite, contém traços de leite, traços de ovos. Isso sempre foi uma confusão pra mim e muitas vezes eu deixei até de comprar aquele produto porque eu achava que tinha ovos ou leite. Então eu resolvi me informar sobre qual o significado dessas expressões nos rótulos de produtos alimentícios pra gente finalmente desvendar esse mistério e não ficar com essa dúvida se compra o produto ou se não compra. Bom, aí pesquisando sobre o assunto eu descobri que foi criada a RDC 26-2015 da Anvisa e essa RDC ela entrou em vigor no dia 2 do 7 de 2016, tá? A RDC 26-2015 ela determina e regulamenta a rotulagem de alimentos que tem ingredientes alergênicos. A finalidade dessa resolução é garantir aos consumidores o direito de ver nos rótulos se existe a presença de alergênicos na composição dos produtos alimentícios. De acordo com essa resolução, desde 3 de julho de 2016, os fabricantes têm obrigação de informar nos rótulos todos os ingredientes que são alergênicos. Eu separei aqui alguns, não são todos, mas a maioria dos que são obrigatórios de ter nos rótulos, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Tem outros também, isso aqui é só pra dar uma ideia. Então são, vamos dizer assim, alimentos que podem causar alergias, alimentos alergênicos. Então a partir dessa RDC 26-2015, passou a ser obrigatório colocar nos rótulos os ingredientes que podem causar alergia. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, sobre os rótulos e por que essa preocupação e ter uma resolução que obrigue os fabricantes a colocar nos produtos os alimentos que são alergênicos, eu fui tentar entender o porquê dessa preocupação. É porque é o seguinte, comparando, por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose de uma pessoa que tem alergia à proteína do leite, é bem diferente. Porque, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, tá? Então eu posso tomar leite, eu não tomo, porque eu sou vegana e não como nada de derivado do leite. Mas, por exemplo, eu posso tomar leite e posso comer queijo, por exemplo, né? Um derivado do leite. Eu vou passar mal, porque eu tenho intolerância à lactose, vou sentir dor no estômago, náuseas, tudo que eu sinto. Eu me sinto muito mal. Parece que tem um tijolo no meu estômago. Mas eu não vou morrer. Eu não corro risco de vida, porque eu não tenho alergia à proteína do leite. Mas uma pessoa que tem alergia à proteína do leite é diferente de uma pessoa que tem intolerância à lactose. Uma pessoa que tem alergia à proteína do leite, se ela tomar até o mínimo que tiver em um produto, uma quantidade mínima, ela pode até ter um choque anafilático. E qualquer outra substância também que a pessoa tenha, que alguma pessoa tenha alergia. Então é por isso que é muito importante. Então existe essa preocupação, porque pode ser fatal para uma pessoa que tem alergia, né? Para ficar mais claro, eu peguei algumas perguntinhas e respostas aqui de um material que a Anvisa fez, tipo uma cartilha que a Anvisa fez justamente sobre essa RDC 26 de 2015, que é para tirar dúvidas das pessoas em relação a essa RDC, tá? O título é Perguntas e Respostas, Rotulagem de Alimentos Alergênicos. Eu coloquei link aqui na descrição se vocês quiserem ver, porque tem muita coisa interessante lá. Agora, para a gente conseguir decifrar esses rótulos desses produtos, é importante a gente entender o que são esses tais traços. traços, traços de leite, traços de ovos, traços de trigo, traços de soja. O que é isso? Tais traços são pequenas quantidades de algum tipo de ingrediente que passou a fazer parte do produto durante o processo da fabricação. Uma coisa que é importante a gente entender, o que é a contaminação cruzada? A contaminação cruzada é quando um determinado produto alimentício, ele tem um, vamos dizer assim, um ingrediente, ele tem um alimento que é alergênico, mas não foi intencional. O fabricante não tinha intenção de colocar naquele determinado alimento industrializado, ele colocar aquele alimento que é alergênico. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um chocolate, um chocolate que não tem leite. Aí você vai numa loja e você vê lá, o chocolate não tem leite, não tem nenhum ingrediente de origem animal. Mas aquele chocolate é de uma fábrica que produz também chocolate ao leite. E essa fábrica usa a mesma máquina para fazer tanto o chocolate que não tem leite, quanto o chocolate que tem leite. Então, o que vai acontecer? Esse produto vai ter traços de leite. O chocolate que não tem leite, ele vai ter traços de leite, porque ele foi usado a mesma máquina do chocolate ao leite. Então, ele vai ter como se fosse pequenas quantidades, fragmentos de leite. Então, é por isso que chama traços de leite e se chama também contaminação. Diz que o produto foi contaminado. Então, o chocolate que não tem leite, quando ele tem traços de leite, ele sofreu uma contaminação, porque ele foi manipulado, ele foi produzido em uma máquina que fazia também chocolates ao leite. Então, por isso ele tem traços de leite, tem pequenas quantidades de leite. Um outro exemplo também são biscoitos. Tem fábrica que faz biscoitos com leite de soja e ao mesmo tempo faz com leite de vaca. Ela tem uma linha toda com leite de soja e tem uma linha de biscoitos toda com leite de vaca. Só que usa a mesma máquina. Então, o que ela faz? Ela coloca lá que tem traços de leite de vaca, porque ela fez aquela linha de biscoitos que é produzido com leite de soja. Ela fez numa máquina que ela produz também os biscoitos com leite de vaca. Então, como o leite de vaca é um alimento alergênico, ou seja, que causa alergia, tem que colocar alérgicos, dois pontos, no caso, pode conter. Nesse caso, como houve uma contaminação, o produto, vamos dizer, o biscoito, ele é feito com leite de soja, ele não tem nenhum ingrediente de origem animal, mas ele foi feito na máquina de biscoito com leite de vaca. Bom, agora vem a parte mais importante, que é a que a gente mais tem que entender, é como vem escrito nos rótulos quando tem um determinado alimento alergênico. Para nós veganos, lógico que o mais importante não é se tem um alimento alergênico, a gente quer saber se tem algum alimento de origem animal, mas eu tenho que seguir de acordo com a Anvisa, tá? Então, olha aqui a pergunta que eu achei interessante, que é Como deve ser declarada a presença intencional de alimentos alergênicos? A presença intencional é quando realmente vai ter o... Eles têm intenção de colocar, colocam intencionalmente aquele alimento alergênico. Vamos dizer assim, no caso de um chocolate, o chocolate é mais fácil, um chocolate que tem chocolate ao leite, com leite de vaca, o leite é um alergênico, né? Ele pode causar alergia em algumas pessoas. Então, como é que vai vir no rótulo? Vai vir todos os ingredientes, inclusive dizendo que tem leite, Mas no final vem escrito alérgico, dois pontos e o nome do alimento que é alérgico. Aí vem assim, alérgico, dois pontos, contém leite, tá? Se não tivesse leite, tivesse ovos, seria alérgico, dois pontos, contém ovos. Por quê? Porque houve a intenção de realmente foi colocado ali aquele alimento. Então, tem que colocar contém. Agora vem o outro que a gente tem que saber também que é muito importante. Que é como deve ser declarada no rótulo a contaminação cruzada com alimentos alergênicos. Aí como é que vem? Aqui, ó, eles dizem que vem assim. Tem que vir no rótulo alérgicos, dois pontos, pode conter o nome do alimento alergênico. Exemplo. Vamos ver aqui. Ah, um exemplo muito bom. Ontem eu tava vendo algumas massas no supermercado e tinha fuzile. Era uma massa italiana até, de Parma. E aí eu vi no rótulo, achei superinteressante. Esse exemplo é muito bom. Porque ele dizia assim, era uma massa de sêmula, um fuzile de sêmula. Não tinha ovos, tá? Então não era intencional, certo? Então não podia dizer contém ovos, porque não tinha ovos na massa. Era de sêmula. Então, aí como é que veio? Eu achei superinteressante. Que veio assim, todos os ingredientes e embaixo, alérgicos contém derivados do trigo. Por quê? Porque tinha farinha de trigo. Então a farinha de trigo é um derivado do trigo. Eles botam isso também. Se tiver um derivado de algum alimento que seja alérgico, eles colocam contém derivados de trigo. Se fosse algum alimento derivado de soja, seria contém derivado de soja. Entendeu? Então veio, contém derivado de trigo. Agora o mais interessante é que mais adiante vinha escrito, pode conter ovos se for feito na fábrica A. Olha que interessante. E mais adiante é escrito, contém glúten. Como ele já imagina que aquele produto pode ter sido feito na fábrica dele, né? O fabricante, como ele acha que pode ter sido feito na fábrica A, que provavelmente faz massas com ovos. Aí ele colocou, pode conter ovos. Entendeu? Pode conter ovos se for produzido na fábrica A. Eu achei superinteressante. Eu nunca... Assim, é muito raro ver especificado dessa forma. A mesma coisa outro dia, um waffle. Também, eu já tinha lido sobre esse assunto, mas não entendia direito. Aí eu fui no supermercado, estava doida para comer um waffle. O waffle era feito com leite vegetal, de chocolate. Aí eu fiquei louca, pensei agora. Vou comprar. Quando eu olhei embaixo, tinha alérgicos, dois pontos. Pode conter leite. Olha, eu voltei. Eu fui para o caixa umas cinco vezes e a consciência não me deixou comprar. Eu voltei até que na quinta vez eu disse, olha, eu vou ficar com tanto problema de consciência se eu comprar isso, que eu não sei direito o que significa pode conter leite, que eu não vou comprar. Aí larguei lá e saí correndo, porque eu estava quase que voltando de novo e comprando. Então, assim, até hoje, né, eu tenho esse dilema. Mesmo entendendo como isso funciona, eu ainda tenho esse dilema. Eu fico pensando, poxa, mas e aí? Tem pequenas quantidades, e aí? Né? Então, eu ainda tenho esse dilema, sabe? Mas eu já vi alguns veganos dizendo que não se importam, que se vier escrito pode conter, pode conter leite, pode conter ovos. Ele entende que são apenas pequenas quantidades, que são fragmentos, são partículas. Então, eles compram. Eu já vi vários veganos dizendo isso. Que eles só não compram quando diz mesmo, contém leite, contém ovos. Aí eles não compram, porque eles entendem que tem realmente leite e ovos. Mas quando diz pode conter, eles imaginam que houve essa contaminação cruzada. Alguns já leram sobre esse assunto e sabem. Então, eles dizem que eles não se importam. Que eles acham que não tem problema nenhum, porque só tem fragmentos de leite e de ovos. Entende? Então, mas isso ainda é um grande dilema na minha vida. E tem um tempão que eu não compro os biscoitos, porque quando eu vejo lá escrito, eu não quero ver escrito isso. Quando eu não vejo escrito, aí eu compro. Mas é muito raro também. É muito raro eu não ver. Geralmente eu vejo e não compro. Mas eu também não critico os veganos que compram, tá? Porque tem lógica o que eles falam. Que por uma questão de ser só fragmentos, não teria problema. Já eu vi um único vegano até hoje dizendo que ele não compra de jeito nenhum. Se ele ver dizendo pode conter leite, pode conter ovos. Aí vai de cada vegano. Bom, eu espero que tenha sido útil essa informação pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, lembra de dar um joinha. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. Beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho